Uroclínica Santa Catarina com o doutor Leonardo Urtigara. Vamos falar sobre a prostectomia robótica assistida, doutor. Exatamente. Hoje nós temos no estado, já faz basicamente um ano, o que há de melhor no mundo em matérias de tratamento do câncer da próstata. A prostectomia robótica assistida, que nada mais é um avanço da videolaproscopia, que permite o tratamento completo do câncer, mas com mínimos riscos de potência sexual e incontinência urinária aos homens. Você quer saber mais? Entre em contato, acesse. Esta é a Uroclínica Santa Catarina.